E a deputada bolsonarista Carla Zambelli, a Zambelleta, ela meteu um atestado novamente. Sim, ela faltou ao depoimento sobre aquela invasão do sistema do CNJ e a defesa diz que a deputada está internada após o mal-estar. Olá, estimados, estamos de volta, professor Djalma, hoje é dia 26 de setembro, é uma quarta-feira, não, aliás, quinta-feira, já vamos quase sextando, e o professor repercutindo as notícias aqui da política, sempre acompanhando aquilo que é relevante, e me chamou a atenção aqui nas redes sociais esse fato aqui. Vocês lembram que a Carla Zambelli, juntamente com aquele hater, Walter Delgatti, eles são réus no STRF por esquema que inclui um sistema oficial, invadir o sistema oficial e uma falsa ordem do Alexandre de Moraes para prender a si mesmo. Mas é uma inteligência, né? Ô, senhor Djalma, o senhor está preso, quem é que está mandando? Eu mesmo. Em nome do Djalma, você está preso. Olha, a Carla Zambelli é uma comédia na política, a racionalidade dela é um pouquinho mais do que uma semente, sei lá de que, né? De mostarda. O hacker deve ser ouvido ainda nesta quinta. As informações aqui estão no G1, né? Nesta quinta-feira, pela manhã. Ela foi investigada por, está sendo por contratar um hacker para atacar o judiciário. Ela não foi ao depoimento, diz o G1, nesta quinta-feira, no processo em que ela é ré por invasão do sistema do poder. Gente, eu só me pergunto o seguinte, assim, ainda aí, para vocês que são mais políticos do que eu, assim, mais interessados. O que são mulheres que fizeram na vida já de crime político, de invasão do sistema, de fake news, de sair correndo atrás de um opositor com um revólver na mão e tudo tranquilo? Ah, não acredito. A justiça não pode ser assim. Ah, meu Deus do céu. Se é um Pedro, se é um Paulo, se é um João, se é um João ninguém, se é um Dejalma ninguém, a gente é punido na hora, né? Severamente. Mas com esse tipo de gente não acontece nada. O segundo gabinete da Zambelli, a parlamentar está internada no Hospital do Coração. Está com pressão alta após o mal-estar. Comer uma feijoada na noite anterior, né? Ela tem feito exames para diagnosticar uma aritmia, ainda de acordo com os seus assessores. Comente aqui, compartilhe mais uma vez, até marque aí a justiça, sei lá quem, né? Podia marcar agora, né? Não podemos se queixar nem para o bispo mais, nem para o papa, não recorrer para quem? Alexandre de Moraes, não sei. Então, ela vai ficar entre nós mesmo aqui, discutindo, reclamando até que alguma coisa seja feita no Brasil, né? O pessoal já está de saco cheio com esse tipo de político aí que não acontece nada, né? Um abraço. Comente aqui. Nós voltamos ainda hoje. Comente aqui.